E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui que fala com ele. Eu tô aqui pra ver mais um vídeo e dessa vez um vídeo de The Sims. Vou começar um novo desafio aqui, né galera, como vocês já viram no título. O desafio dos 100 bebês. Provavelmente vocês já devem ter visto por aí na internet alguma youtuber fazendo. Então chegou a nossa vez, cara. Isso mesmo. Vamos lá, vamos criar nossa sim aqui. Nossa simus, nossa simus, nossa simus. Não sei falar, cara. Vamos lá, eu quero esse cabelinho aqui, que é um cabelinho personalizado que eu vesti na internet. Vamos lá. Eu gosto de cabelos coloridos, então o cabelo dela vai ter várias cores, tá bom? Pra cada coisa ela vai ter várias cores. É porque eu gosto. Arrumar essa sobrancelha. Vamos botar uma sobrancelha bonita, porque ela não tem que ficar parecendo igual eu, né? Então a sobrancelha dela pode ser bonita, não tem problema. Vai ser essa daqui mesmo. Eu queria combinar com o cabelo, mas não combina, cara. Porque o cabelo é personalizado, então... Entendeu? Deixa eu ver os olhinhos. Ah, os olhinhos eu acho que pode ser esse daqui mesmo, né? Deixa eu dar uma engraçadinha aqui na bochechinha dela. Opa. Ah, gente, eu botei Percy porque vocês estão ligados que eu amo Percy, né? E aí tem que ter bastante Percy, Percy. Ah, tem esse daqui com tudo personalizado. Nossa, esse daqui tá lindo, né? Ah, eu quero botar esse óculos, que eu achei ela linda, maravilhosa com esse óculos. Na verdade, tô bem na dúvida entre esse e esse. Tem esse também, mas aquele ali é mais... Sei lá. Eu vou botar esse daqui, que esse daqui tá bonitinho, né? Agora tem... Ah, tem colarzinhos. Esqueci dos colarzinhos, colarzinhos. Eita, mas esse colarzinho aqui ficou meio bugado, hein? Ficou meio bugado. Será que é porque ela tá muito gorda aqui? Ah, entendi. Então vamos dar uma voada. Ok. Vai ser esse colarzinho aqui mesmo. Eu baixei algumas coisas personalizadas também. Olha, tipo esses olhos. Tipo, esse blush com limonador, mas eu gostei mais deste, porque fica mais... Sei lá, fica mais bonito. Aí eu baixei essa boquinha aqui, que é uma boquinha meio... Eu não sei explicar. Aqui é umas coisas de gringa, tá ligado? Que fica maravilhoso. Só que eu vou usar esse daqui, que eu também amei essa daqui. E eu vou botar olhinhos personalizados de vampiros. Sim, porque é nóis. E esse daqui, que ficou mais... Olha como fica de longe. Ficou uma mulher linda, linda. Agora vamos pra roupa. Ali já tá tudo ok. Tudo ok. Eu não lembro se eu baixei vestidos, mas eu acho que não. Ah, eu baixei esse coisa aqui. Baixei biquíni também, porque é neguveraço, né? Os biquíni que tem no vestido. Eu baixei algumas outras coisas aqui. Eu baixei bastante coisa. Eu baixei, acho que três calças. Quatro. E uns shorts. Nossa, essa saia vai ficar maravilhosa. Mas eu vou botar pra ela sair. Pra ela sair com essa saia. Calma. Saia com essa saia. Sua caçaia. Ai, meu Deus. Eu não era. Enfim, tem essa blusinha aqui. Eu acho que eu vou botar essa blusinha aqui. Que essa blusinha é mara, né? Essa blusinha. Vou botar essa cor aqui. Olha, ficou linda, né? Ficou linda. Deixa eu só botar agora um outro tênis. Eu baixei alguns all starts. Tem um tênis lindo aqui. Esses daqui. Só que esses daqui ficam bugados. Eu não sei porquê. Bem triste. Olha que tênis lindo. Maravilhoso. Ai, querida. A Patricinha. Ai, gente. Uma coisa que eu quero também é tatuagem. Eu amo tatuagem. Eu baixei esse daqui, ó. Eu baixei essa daqui. Fica linda. E aí a gente complementa com essa daqui do pé. E que, inclusive, o pé sumiu. Eu não sei porquê. O pé sumiu, né? Tudo bem. Vamos botar essa daqui. E tem mais uma. Que eu achei mara. Aqui. Ok. Agora, vamos ver. Aê. Olha que linda. Maravilhosa. Olha, tem até uma mãozinha. Vamos para a roupinha formal. Para a formal, eu acho que eu vou botar a saia. Para a formal e para a de festa, eu vou botar a saia. Agora, a gente vai ter que colocar aquela blusinha que é curta. Ah, eu achei boletão. Meninas. Eu achei boletão. Eu achei tão lindo o boletão, gente. Ah, eu vou botar uma branca mesmo. Ai, ficou mó estranho, né, gente? Eu fico meio com... Meio... Não sei. Eu não sei explicar, cara. Mas, enfim. Tô sentindo que ela tá meio corcunda, cara. Ok. Vamos botar esse salto aqui. Mara. Mentira, não é mara. Eu odeio salto, inclusive. Não sei andar nem de tênis, que tem um pouquinho de salto. Imagina de salto mesmo. É... Deixa eu botar o reboquinho na cara. Os óculos, né? Não sei por que sai, mano. Vai sair toda vez que eu vou coisar. Coisar, mano. Ah, para a festa. Eu também queria mudar o cabelo, hein? Acho que é esse daqui. Não. Esse aqui. Nossa. Agora os óculos. Não, os óculos para sair eu vou deixar esse daqui. Esse daqui é muito lindo, gente. Ele parece um óculos que vai ficar ridículo na pessoa, mas ele fica bonito. Inclusive, usem aquelas... Bota essa boca. Bota essa boca aqui, Lidó. Vamos botar uma cor mais pá, né? Porque essa daqui é de festa, gente. Então... Linda! Linda! Maravilhosa, cara! Eu te venero! Linda, linda. Nossa, perfeita, mano. Ou será que eu coloco um deste? Branco. Será que o de argola ficou melhor? Acho que o de argola ficou melhor, né, gente? Ah, tá linda, linda. Você ficou linda, linda. Linda, 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 linda. Agora de esporte, eu baixei uma... Cara, não importa. Eu vou usar óculos. Eu vou usar brinco. Eu vou usar tudo que der. E é nóis. Não. Acho que rebocinho na cara. É, falta um blush, vai. Falta um blush. Bota um blush aí na sua cara. Porque, menina... Aqui, eu baixei algumas... Eu baixei uma carça. Linda. Linda. Ai, calma, né? Tem que tirar essa blusa aí também, né? Porque não dá. Ok. Linda, linda. Olha, arrasou, arrasou, arrasou. Arrasou. Nem precisa mudar nada. Só mudar esse tênis aqui que tá linda, né? Linda! Nossa, arrasou, amiga. Arrasou. Vai que vai. Agora... Nossa, que moletom bonito, cara. É pijama. Pijama, vocês já sabem. Minha pantufinha tem que ter. Tem que ter. Agora, tem aquela... Essa daqui que eu comprei. Que eu comprei, não. Que eu achei ela linda. Ela vai ficar assim, menina. Essa daqui vai ser a sua roupinha de dormir, tá? De nina. Vamos botar esse cabelo aqui. Pá, né? Lindo. Nossa, vai ser rosa. Não sei, não. Vai ser branco, vai. Não, vai ser rosa. Cara, vai ser todas as cores de cabelo diferentes, né? Pra cada ocasião. É peruca, gente. É peruca. Vocês não sabem, mas é peruca. Acessórios. É, minha linda. Ok. Não vamos botar nada mais. Só o óculos mesmo. E é nóis. Agora, de festa. Mudei de ideia, hein, galera? Acho que eu vou botar essa daqui. Olha. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. E aí, eu coloco shorts branco. Que, no caso, é a mesma roupa dela ficar em casa. Só que... Ai, também tem as calças, né? As calças também são maras. São maras? Não é essa calça. Pera. Tem mais uma calça aqui. Nossa, gente. Que Jesus. Essa calça aqui. Olha. Olha essa linda maravilhosa. Ai, mas... Linda essa aí não, hein? Ficou meio estranho. Ah, mas vai ser essa daqui mesmo. Não me importo. Agora aqui, tinha que ser uma botinha. Vocês viram que com a botinha ficou bonito já, né? Eu acho que vai usar essa daqui mesmo. Só que essa botinha aqui é muito estranha. Ela é muito feia. Olha isso. Ela é muito feia, mano. Tá pé, inclusive, né? Vamos dar uma diminuída aqui, tia. Ah, essa aqui tá linda. Olha. Ficou linda, linda. Vai assim mesmo. Roupineas de banho. Meu Deus. Vai nadar com maiô. Fechou. Não. Vamos nadar com essa daqui, linda. Nossa, é da cor preta, tá mara. Ah, essa aqui tá linda, né, gente? Que isso? Tá parecendo uns pelos aqui, mano. Tá meio bugado. Sei lá o que é isso. Vamos botar um chinelinho. Não tem um chinelinho. Eu não vou deixar um chinelinho, cara. Eu não vou deixar um chinelinho. Ai, mas eu quero um chinelinho. Eu sei que tem um chinelinho aqui. Vai ser esse brega aqui mesmo. É nóis. Agora é de... A gente tem que botar um óculos. É a gente botar esse óculos aqui. Ou esse daqui. Esse aqui. Esse daqui, sem dúvidas. Ok, terminamos de fazer ela. Agora vamos botar um nome. Pera. Não. Carla? Não. Cristina? Não. Simara? Carla? Gabriela? Sombra? Helena? Ai, Helena. Acho o nome... Helena linda. Teixeira? Morato? Monteiro? Sestari? Bueno. Helena? Bueno. Helena Garcia. Pronto. Helena Garcia. Linda. Linda. Poderosa. Olha. Arrasou, linda. Como a gente é desafio dos 100 bebês, ela tem que ser muito familiar. Será? Ou mais por amor? Acho que é familiar. Deixa eu ver. Supermãe. Seria a melhor mãe. Família grande e feliz. Assim, sim. Uma família grande. Durar que é feliz, né? Porque ter 100 filhos e conseguir dar atenção pra todos os 100 filhos deve ser bem complicado. Mas vamos tentar. Vai ser alegre. Ela tem que ser familiar. Entendeu? Familiar. Gastrônoma. Se sim, fica feliz e tem diversão quando come comida boa. Ih, não, não, não. Que é ela que vai fazer comida, né? Então eu acho bem complicado. Pateta, vai. Pateta, porque tem que ser legal. Vamos lá. Agora a gente precisava fazer a casa dela, né, gente? A gente fez ela ir pra casa. Beleza, gente. Voltamos aqui pra casa dela. Então essa linda casa que eu queria. E a internet mesmo. Eu ia falar que eu construí, mas não foi eu que construí. Porque é puta criatividade. Pra criar isso, né? É nóis. Bom, aqui vemos a sala de jantar, né? Aqui a cozinha. Olha que linda aqui. A sala de... De visita, talvez. Não sei. Não sei. Aqui um banheiro lindo, maravilhoso. Aqui um computador daqueles... Nossa, né? Aqui uma esteira que ela vai precisar bastante. Porque, meu Deus, na gravidade sem filhos. Ah, é. Aqui é a sala de estar mesmo. Aqui tem uma outra mesa pra gente comer, pra fazer churrasco e bababá. Tem piscina também. Mano, essa casa é gigante, cara. Só que o único problema dela é que ela... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Dois quartos, meus queridos. Uma casa gigante dessa só tem dois quartos, mano. Eu só vi isso depois, me perdoem. Mas aqui dá pra gente colocar várias camas e... Aí eu, sei lá, eu diminuo o quarto. Esse quarto aqui. Ou a gente se muda pra uma casa maior ainda. Nossa, maior que essa. Jesus amado, né? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, avalia que eu gostei. Se vocês quiserem que eu continue com essa série. Porque eu quero muito continuar com essa série, mano. Vocês não têm noção. A gente tem que conquistar um crush na próxima, hein, mano. Pra gente já começar a ter os nenes. O que foi? Ah, tá. Eu achei que ela tava... Mano, eu jurava que ela estava chorando. Só que ela tava rindo. Menina, você tem um jeito de rir. Olha isso, mano. Você tem o meu jeito de rir. Muito incrível. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. E eu fui. Tchau.